Tão vem de flecha, que eu tô de oitão Traficado a boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficado a boca que faz o sexo assim, ó DJ Hylinson Único Tão vem de flecha, que eu tô de oitão Tão vem de flecha, que eu tô de oitão Tão vem de flecha, que eu tô de oitão Tão vem de flecha, que eu tô de oitão Tão subido, que eu tô de oitão Tão vem de flecha, que eu tô de oitão De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficado a boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficado a boca que faz o sexo assim, ó DJ Haile, sou o único